Música Para a vereadora Sandra Gileno do Patriota, a mudança do legislativo para a sede própria, neste momento, é precipitada. Segundo a parlamentar, o plenário não tem condições de receber uma sessão. Eu acho assim, é importante a gente mudar assim que a gente estaria economizando o nosso dinheiro público. Mas hoje não tem condições da gente vir para cá, falta muitos detalhes ainda. Então assim, o presidente, até na fala do presidente, nós precisamos, nós vamos levar aí no mínimo mesmo, de três a quatro meses para estar aqui. Por quê? Aqui em primeiro lugar, a gente está sem segurança nenhum, não só nós, como a população também. A Câmara hoje, ela não está apta para receber hoje os vereadores e ter sessão. Nós vamos voltar agora de recesso dia 2 de fevereiro. Então se fosse dia 2 de fevereiro, não tem condições. Então na minha opinião, faltam alguns detalhes, mas isso vai se adequar. Para nós é muito importante essa conquista, né? Estaremos no nosso prédio próprio. Então assim, mas hoje não tem condições. Música Música